Motos potentes, adrenalina mil, vai começar mais uma bateria de testes com policiais militares que sonham fazer parte do Giro, grupo de elite da PM Goiana. Será aprovado no curso de formação o policial que conseguir fazer o trajeto no tempo definido pelos instrutores. O teste envolve perigo e exige muita habilidade. Aqui, gostar de motos é apenas um dos requisitos para fazer o curso de formação. O policial já tem que estar no bom comportamento, tem que ser um policial que não esteja respondendo a processo disciplinar e tem que ter aptidão e tem que ser voluntário para o serviço. Além de gostar muito de moto, ele tem que ter uma habilidade, tem que ter um preparo físico, um preparo psicológico e passar por todos os testes durante o curso. Então, vai começar a avaliação. Os 34 alunos que chegaram à fase final vão ter que percorrer vários quilômetros nessas motos utilizadas no patrulhamento da cidade. Aqui estão os alunos. A expectativa toma conta dos policiais que sonham ser um cavaleiro de aço. Um deles morreu durante o teste, quando o motorista deste carro foi fazer uma conversão proibida e bateu na moto dirigida pelo aluno. Mas essa história você vai ver daqui a pouco. Antes do teste, esse grupo de instrutores percorre o trajeto para marcar o tempo que os alunos vão ter para tentar conquistar o certificado de aprovação. E para começar essa fase agora, de ver se os alunos serão aprovados, esse grupo agora vai sair aqui da Academia da Polícia Militar, no setor leste universitário, vai percorrer várias regiões de Goiânia, como Praça Cívica, Praça do Cruzeiro, vão retornar aqui. O objetivo é tentar estabelecer o tempo que vai ser gasto para fazer esse trajeto. A partir do momento que esse grupo delimitar o tempo que vai ser gasto para o trajeto, aí os alunos aqui vão começar a fazer o teste final. Tudo acompanhado pela equipe que está acompanhando lá em cima também no helicóptero. No quartel, a ansiedade toma conta dos alunos. São policiais de Goiás e de estados como Bahia, Amapá, Paraná e Acre. Criado em 1998, o Giro de Goiás é referência em todo o país. O tenente Rafael veio do Paraná, enquanto o tenente Uderlan veio da Bahia para fazer o curso em Goiânia. O Giro constitui para o Brasil inteiro a referência em motopatrulhamento e pilotagem de alto risco. Então, aqui é a fonte de onde todas as unidades querem beber esse conhecimento. Aqui em Goiás, o curso do Giro é o melhor motopatrulhamento que existe no Brasil. Ele é referência em vários estados, incluindo São Paulo, Paraná, Bahia, Ceará. Todos esses cursos, o pessoal vem buscar o conhecimento aqui em Goiás para realizar um grande policiamento com motocicleta. Só que até chegar a esse momento de fazer a prova final, esses policiais tiveram que enfrentar muitos desafios. Dos 62 alunos que começaram o curso de formação, apenas 34 chegaram à fase final. Foram muitas provas de resistência. Tiveram aulas de defesa pessoal, testes de alta velocidade no cartódromo, flutuação na piscina e aulas de tiros. Mas foi sob as motos o maior desafio enfrentado por esses policiais. Eles foram parar em cima de morros e desceram ladeira abaixo. O curso de formação do Giro ainda teve aulas no Autódromo de Goiânia. Mas será que esses policiais estão mesmo preparados para enfrentar o trânsito caótico e ao mesmo tempo pilotar com segurança? É o que vamos ver a partir de agora. Bom, e agora o pessoal já está chegando aqui, os policiais que foram verificar o tempo. Vamos tentar aqui. O pessoal agora já tem o tempo. Estabeleceu o tempo agora que os alunos vão ter que fazer. É, o tempo médio estabelecido vai ficar de seis minutos realmente, conforme o previsto. Então, esse pessoal que foi na frente aqui, os policiais, os instrutores, eles já definiram aí seis minutos. Foi o tempo que eles gastaram para sair aqui da academia até a Praça Cívica, Praça do Cruzeiro e retornar para a academia. Isso mesmo. E agora os alunos terão o que fazer dentro desse tempo também. Aqui a finalização. Se for reprovado aqui, acabou. Acabou. E aprovado, já podem pertencer ao Giro. Após o reconhecimento do percurso, os policiais estão prontos para o teste final. Antes, uma oração. Em breve, um desses homens vai morrer durante o teste. Um dos instrutores, que também é policial do Giro, é o Cabo Ramon. Apaixonado por motos, o militar é campeão goiano de motocross. Há três anos, o Cabo Ramon brilha nas competições. O talento é tanto que ele é um dos responsáveis por treinar novos militares que sonham em trabalhar no Giro. O que é trabalhar no Giro pra você? Pra mim é estar aliando o que eu gosto, o que eu amo, que é moto, com o meu trabalho. Que eu também tenho satisfação em trabalhar, em proteger, em dedicar um pouco à segurança pública. Eu tenho o esporte como um aliado ao meu trabalho. A gente pôde trazer algo que a gente aprendeu lá pra cá. Inclusive, um pouco na mudança no estilo de pilotagem do Giro hoje em dia. O teste nas ruas é uma simulação de uma ocorrência. Com arma em punho, o garupa sobe na moto. E em comboio, alunos e instrutores deixam o quartel para o teste final. Nas ruas, é preciso ser ágil. Afinal, o objetivo do Giro é chegar nos locais de ocorrências no menor tempo possível. Foi por isso que o grupamento foi criado. Tanto hoje, quando o Giro foi criado, em 1998, foi devido à dificuldade de deslocamento no trânsito das nossas viaturas. Então, criou-se essa modalidade, utilizando as motocicletas, exatamente como uma solução para esse tipo de problema. Pois estava demorando muito a chegar no local da ocorrência. Mas o que era para ser um dia de festa, com o encerramento do curso do Giro, terminou de forma trágica. Durante o teste de pilotagem, nas ruas de Goiânia, a moto dirigida pelo soldado Gleidston Ragnar do Santos Ferreira, foi colhida por este carro vermelho. O motorista do veículo fez uma conversão em local proibido. Bateu na moto, derrubando o soldado. Ferido, o policial foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Goiânia, onde morreu horas depois. Todo policial militar que ingressa no Ciro, que é o curso de intervenção rápida ostensiva, logo de início, ele assina um termo de responsabilidade e de voluntariedade. Porque o risco é inerente da nossa função. Então, a função que o Giro exerce hoje é, se não a mais arriscada, da polícia militar. Exatamente por estar utilizando a motocicleta. Ali no caso, o aluno, que infelizmente faleceu, ele estava no trajeto correto. Ele estava correto ali, né? Isso. Ele já era o 17º aluno a realizar aquela prova. Isto é, 16 já tinham passado. E não houve problema. Houve aquela fatalidade, e que foi em virtude da imprudência daquele condutor, que foi, inclusive, conduzido para a Delegacia de Trânsito, e vai responder penalmente pelo fato ocorrido. Ele era tão novo, tinha 30 anos, no começo da carreira agora, e foi interrompido por causa de um condutor que não teve a paciência, né? De esperar 10 minutos, fazer a conversão correta. E isso aí custou a vida do meu irmão, né? Que deixou o filho, deixou a esposa. E nada vai completar isso, né? Então, o mínimo que a gente quer também agora, nesse momento, é justiça. Porque ele era apaixonado pela profissão dele. Sim, ele adorava. Ele, quando fez 18 anos, já serviu a base, e sempre se identificou com isso. Nós temos fotos dele. E ele sempre gostou disso, a atividade mais operacional. Ele gostava de academia, fazia boxe. E a vida dele era nesse sentido, assim. Ele gostava muito, gostava de dirigir moto. E isso é o que deixava ele feliz. A morte do soldado Ragnar provocou comoção na corporação e interrompeu o teste final de conclusão do curso. Durante o enterro, na cidade de Anápolis, foram feitas várias homenagens. Pétalas de rosas foram lançadas do helicóptero da PM. E as bandeiras do Brasil e do Giro foram entregues para a mãe e a mulher do soldado. Dias depois da tragédia, Ana Cláudia, mulher do soldado morto, esteve no quartel do Giro. Ela preferiu não gravar a entrevista, mas fez questão de fazer carinho nesta cadela, a XT, uma espécie de mascote da unidade e xodó do soldado Ragnar. O soldado Ragnar deixou um filho de sete anos. Nessas imagens, o soldado Ragnar aparece ao lado dos colegas. Enquanto o comandante falava sobre o curso com nossa equipe, o soldado observava os colegas. Na polícia militar, desde 2014, o soldado serviu a aeronáutica, antes de ser aprovado no concurso da PM. O soldado Ragnar, o policial de número 24, foi o décimo sétimo militar a fazer o teste. Depois de percorrer vários quilômetros, ele foi atropelado quando retornava para o quartel. O perigo no trânsito, segundo o comandante do Giro, é apenas um dos desafios enfrentados pelos cavaleiros de aço. Ao longo da história do Giro, que iniciou em 1998, além desse, só teve um outro acidente que foi fatal. Então, quer dizer, ao longo desses anos todos, ocorreram dois acidentes fatais. Mas, apesar da dor e do sofrimento enfrentado pelos colegas, o dever de proteger a sociedade supera os desafios. Essa turma precisa agir contra o crime. Seja prendendo ladrões de veículos, prendendo traficantes ou agindo contra assaltantes, lá estão eles, os cavaleiros de aço. Cavaleiros do século do aço, guerreiros saudáveis na busca da paz, o destemônio em combate, a perseverança frente aos limites.